Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Hoje eu quero falar sobre farinha de arroz. Essa farinha é um produto obtido através da moagem direta do grão de arroz branco ou integral, ou seja, ela não sofre nenhum processamento de refinamento, o que preserva as suas propriedades nutricionais. A farinha de arroz pode substituir a farinha de trigo em qualquer tipo de receita, seja ela doce ou salgada, sendo uma ótima opção para incluir em dietas com restrição de glúten, como é o caso de pessoas com doenças celíacas ou intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada, aveia e seus derivados. A farinha de arroz não tem sabor ou cheiro e é rica em fibras e menos calórica que a farinha de amêndoas, por exemplo. Esse tipo de farinha pode ser encontrado na forma branca ou integral e você pode comprá-la em supermercados ou em lojas de produtos naturais. Eu comprei o meu pacote de farinha de arroz no supermercado na versão de 1 kg, tá? E as receitas que são feitas com essa farinha são mais leves, pois o arroz é digerido mais rapidamente. E ela pode ser utilizada no preparo de pães, tortas, panquecas e bolos. E aí pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti